E 2021 começou com tudo. Eu tô aqui nesse vídeo fazendo um convite pra você pra se perguntar pelo que você sofre. É exatamente isso que eu quero perguntar pra você. Nesse vídeo de hoje, especial, pra abrir 2021, eu quero mostrar pra você qual a importância de você entender a razão pela qual você sofre. Porque uma coisa é certa na vida. A vida não é esse mar de rosas que as pessoas pintam. Ou melhor, que você vê por aí no Facebook, no Instagram, em todos os lugares, em qualquer mídia social que você encontrar. A grande verdade é que a gente tá acostumado a ser bombardeado diariamente com o extraordinário. Só que as coisas mais incríveis da vida acontecem no ordinário. É no cotidiano, é no seu dia a dia. E sofrimento é algo que faz você crescer. Eu sei que pode parecer meio até leviano falar isso nessa transmissão ou nesse vídeo, se você tá vendo agora pelo YouTube, mas a grande verdade é que sofrer é normal, é natural. Então se você quer encontrar um propósito, algo diferente pra você, uma forma diferente de você pensar em 2021, fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou contar uma história que vai revelar muita coisa pra você. Então bora lá! Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir um grande favor. Eu quero que você já deixe um like nesse vídeo, compartilhe e assine o canal. É isso aí. Eu quero que você se inscreva nesse canal do YouTube, aperta, ativa o sininho pra você receber as notificações, porque eu vou postar conteúdo diariamente, não só no YouTube, quanto no Telegram, quanto no Instagram, no Facebook, em todas as mídias, pra que você tenha acesso a conteúdo de qualidade e totalmente gratuito. Se você não me conhece ainda, meu nome é Newton Oshira, eu sou especialista em programação neurolinguística e comunicação dominante, ou seja, eu ensino as pessoas a desenvolverem linguagem persuasiva. Eu ajudo palestrantes, eu ajudo pessoas do ramo da estética, ajudo professores, vendedores, todo mundo que usa a comunicação, as palavras, o corpo, pra que elas tenham melhores resultados. É isso que eu faço na minha vida, eu sou palestrante e Head Trainer, treinador. Eu dou cursos e ministro cursos aí na área da PNL, desenvolvimento pessoal. Agora, fica ligado comigo nesse vídeo, porque eu vou contar pra vocês uma história incrível de um cara que se chama Onoda, é isso aí, Hiro Onoda. Então fica ligado que você vai entender agora do que eu tô falando. Eu não sei exatamente quando é que você nasceu, mas eu tenho certeza que você sabe da história da Segunda Guerra Mundial, que se findou, teve fim em 1945. E por que que as datas vão ser importantes? Pra que você faça uma analogia legal. Então, olha só, terminou em 1945. Em 1944, um tenente do Exército Imperial japonês, que se chama Hiro Onoda, ele foi enviado ao campo de batalha com uma missão muito especial lá para as Filipinas. Ele foi enviado para as Filipinas pra bloquear ou pra frear o avanço das tropas americanas que estavam invadindo ali todo o território da Ásia. O Japão já tava perdendo o campo, a guerra tava quase perdida, mas de toda forma eles insistiam e eles ainda dominavam ali, até aquela época, 1944, o território das Filipinas. Só que o Exército Americano invadiu. E aí, o Hiro Onoda, ele foi com ordens específicas de retardar o avanço das tropas americanas e jamais se render. Olha só que interessante. E, é claro, como bom soldado japonês, ele seguiu a risca a todas as ordens que lhe foram dadas. O que acontece é que, em 1945, os Estados Unidos eles invadiram com tudo as Filipinas e eles perderam, enfim. Houve aquele episódio do lançamento das bombas em Hiroshima e Nagasaki, as bombas atômicas, que teve, que culminou com a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial. E o que acontece? O Terente Hiro Onoda, junto com os seus soldados ali, eram três acompanhantes, eles tinham três ali cabos e soldados junto com ele, eles perderam a guerra, mas, mesmo assim, eles não foram avisados que a guerra tinha acabado. E o que aconteceu é que, mesmo os Estados Unidos tendo invadido as Filipinas, eles montaram uma espécie de guerrilha, para ficar escondidos e atacar, ou seja, as ordens eram retardar e jamais se render. Então, eles estavam ali, né, e se esconderam na mata, na floresta, e, quando apareciam algum soldado, eles iam lá e matavam, enfim, armavam emboscadas, queimavam plantações e retardavam o avanço de toda e qualquer tropa, inclusive da polícia local, da polícia das Filipinas. O que acontece nessa história toda é que o Hiro, ele não foi avisado que a guerra tinha acabado. Então, para ele, cinco anos se passaram e ele ainda continuava nessa missão dele. Então, mesmo, né, a guerra tendo acabado, os camponeses, ele atacava camponeses, civis, todas as pessoas ali que faziam plantações, mesmo depois de a população local tentar voltar à vida normal, o Hiro Onoda continuava lutando a guerra. E ele estava ali, imagina, naquele sofrimento incrível. Imagina o que é você morar aí, cinco anos, numa floresta, à mercê do tempo, dormindo no chão, enfim. Consequentemente, durante a troca de tiros, durante essas emboscadas, durante as plantações queimadas, foram morrendo as pessoas que estavam junto com ele, os soldados, mas ele permanecia firme e forte. Acompanha comigo essa história, porque ela é muito interessante. O que acontece é que, depois de cinco anos, eles falaram, cara, tem que parar com isso. Ele começou a virar uma lenda e as pessoas tinham medo, lá nas Filipinas, do Tenente Onoda. A América, o Japão, enfim, resolveram enviar panfletos, dizendo, olha, a guerra acabou, recrutando os soldados que ainda restavam em território. Antigamente, não tinha internet, muito menos 4G, né? Obviamente que ele não tinha um iPhone pra acessar lá o site de notícias ou a rede social pra ver o que tinha acontecido. Então, não aconteceu isso e ele continuou ali com aquela luta incrível dele. Então, dez anos se passaram, ele pegou, ele chegou a ver algum desses panfletos e, à medida que ele via aquilo, ele falava, não, isso daqui é um truque pras tropas americanas me capturarem. E ele seguiu a risca ali, mesmo com todo o sofrimento, ele via propósito naquilo e continuava a fazer toda aquela ação. Ou seja, ele continuava embuscando pessoas, ele continuava queimando plantações e ele continuava lutando a Segunda Guerra Mundial dez anos depois. A grande verdade é que ele ficou escondido na mata fazendo guerrilha, ou seja, lutando a Segunda Guerra Mundial até 1974, se vão 30 anos da vida dele. Quer dizer, ele viveu uma vida inteira lutando uma guerra fantasma, lutando por um império que já não existia mais, não daquela forma que ele estava acostumado a ver. Só que mesmo com todo o sofrimento, ele via muito propósito naquilo e ele continuava a lutar. O que acontece é, até um material muito bom pra um outro vídeo que eu vou fazer, sobre o Hiro Onoda, porque eu acho ele muito interessante. Eventualmente encontraram ele lá na mata, um cidadão japonês, até meio hippie, é muito legal essa história, depois eu conto pra vocês. Mas ele foi até a mata e encontrou o Hiro Onoda, conversou com ele e o convenceu da rendição que aconteceu em 1974, ou seja, 30 anos depois do término. Quase 30 anos, 29 anos depois do término da Segunda Guerra Mundial. Ele voltou pro Japão e continuou uma lenda, obviamente, né? Poxa, se fiel aos seus princípios, ele virou uma espécie de ativista. Só que o que acontece? Quando ele chegou ao Japão, ele viu que aquilo pelo qual ele tinha lutado, o Japão imperialista que ele imaginava e idealizava, não existia mais. Então ele se sentiu mais deprimido, acreditem ou não, lá no Japão, lá no Japão, não, aqui no Japão, na própria terra dele, do que lá nas Filipinas, quando ele estava lutando a guerrilha. E eu te faço uma pergunta, por que ele se sentiu dessa forma? Uma razão e uma razão só, porque ele via propósito naquilo que ele estava fazendo. Então todo o sofrimento que ele tinha, que ele teve lá na floresta, se alimentando de animais, de roedores, se alimentando de folhas, dormindo na terra, na chuva, no sol, enfim, tudo aquilo valia a pena pra ele. Por quê? Porque o sofrimento dele tinha sentido. Eu contei essa história toda pra você, pra que você entenda e se pergunte se as coisas que você tem feito ultimamente fazem sentido pra você. Vale a pena você sofrer pelo que você está sofrendo hoje? Por aquela conta que você não tem dinheiro pra pagar agora? Vale a pena você sofrer por um trabalho que você não acredita, que você não gosta? Vale a pena você sofrer por alguém que não entende as suas intenções ou que, enfim, não gosta de você? Pelo que você escolhe sofrer? Essa é uma grande pergunta pra você responder em 2021. Eu espero que esse vídeo ajude você a responder isso. Finalizando a história do Onoda, ele depois foi, inclusive, ele ficou tão deprimido no Japão que ele resolveu mudar-se, ele foi para o Brasil, acredite ou não, ele foi para o Brasil, ainda muito perto da minha cidade, ele foi pra uma comunidade do Jamique, que fica ali em Terenos, perto de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Inclusive, ele é um cidadão japonês que foi reconhecido, ganhou a medalha Santos Dumont lá no Brasil, pela aeronáutica do Brasil. Enfim, ele não via mais propósito na vida dele, então ele ficou deprimido. E eu te pergunto, em 2021, pelo que você vai escolher sofrer? Isso é uma coisa muito importante, começa a pensar nisso agora. Escolha sofrer por algo que você acredite, porque o sofrimento é inevitável. A gente sofre por ansiedade, a gente sofre de lembrar de alguma coisa que aconteceu de ruim conosco, mas é muito melhor você escolher sofrer por algo que você acredita. Se você está começando um negócio agora, persista, vai haver sofrimento, vai haver dificuldades, mas eu quero que você continue a fazer. Coloque um propósito nisso. E essa é uma das coisas fundamentais e eu desejo para o seu 2021. Mais uma vez, meu nome é Newton Oshiro, não deixe de se inscrever aqui nesse canal. Obrigado, me acompanhe durante o ano, porque vem muita coisa legal. Beleza? Isso foi só o começo, te vejo na próxima. Fui!